Bom dia meu povo, aqui é o Poison Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos protege sempre pessoal. E hoje pessoal, eu estou com a super dica para vocês. Hoje nós vamos estar falando da estaquia da Araçá. Nós conseguimos enraizar o galho de um jeito muito simples e fácil. Mais um episódio da nossa série Estaquia. Bom dia, vamos estar passando a você o processo todinho. Lembrando que esse galho foi de uma frutífera adulta que já produz, portanto nós vamos ter Araçá muito em breve. Gostou da ideia? Quer aprender a fazer essa estaquia totalmente enraizada, com sucesso? Vem comigo. Mais antes desse vídeo começar, vou te pedir para tu se inscrever aqui embaixo, deixar teu joinha, compartilhar com tuas amizades. Agora vem comigo para o vídeo, que o vídeo é muito legal, chega de enrolação. Voltamos aqui para dar continuidade ao vídeo. Como vocês podem ver, nós estamos com essas três mudas de Araçá. E esse Araçá, gente, é daquele miudinho amarelo. Vou estar botando na imagem aí, na frente da tela, para vocês verem essa espécie aí. Muito saboroso, muito delicioso, para você fazer geléias, sucos, sopas. É muito bom mesmo. Gosto muito de tomar o suco. Vocês podem ver. Essa muda tem em torno de três meses para quatro meses. O procedimento é o mesmo que nós efetuamos. Vai pegar um tronco lenhoso. E vocês vão enfiar na terra molhada, como está aqui. Vai molhar, deixar em um local totalmente úmido. Sem deixar bater o sol. Vocês vão deixar. E sempre aguando, sempre aguando. A germinação do rebruto é de duas semanas a um mês. Tem frutífera aqui com... Até uma semana consegue já dar o rebruto. Porém, as raízes, gente, só vão... Aparecer só depois que sua muda estiver com... Três, para quatro, para cinco meses de vida. Tem frutíferas que podem demorar. Essa frutífera aqui, eu indico a vocês, que vocês, quando for fazer... Vocês façam com uma frutífera que já produz. Uma árvore que já produz é bem melhor, porque ela vai botar suas frutas mais rápido. Como vocês podem ver. Nós tivemos que... Arrancar, né? Para estar mostrando a vocês. O procedimento. Muito simples, muito fácil o procedimento, gente, de fazer esse enraizamento aí. Não precisou de nenhum substrato químico para nós utilizarmos no galho para ela poder enraizar com mais facilidade. Como vocês podem ver. Foi feito nesse mesmo processo de estaquia. Essa muda de araçá. Esse aqui foi substrato que eu botei depois por cima. Como vocês podem ver aí, ó. Ele está vivinho, ó. Aqui é um estaquia de abacate. Um experimento que a gente está fazendo. O procedimento foi o mesmo, a areia. Aqui por cima fosse o substrato, depois de dois meses. Nós botamos. E é isso aí, gente. Vale a pena aí você fazer esse processo. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.